Oi pessoal, o ano está chegando ao fim e sabemos que o marketing digital é algo que sempre se renova. De olho nessas transformações do mercado, decidimos falar no vídeo de hoje um pouco sobre as tendências do marketing digital para o próximo ano de 2020. Antes de assistirem, curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal para não perder nenhum tipo de conteúdo. Número 1. Marketing digital independente. É cada vez mais comum que as empresas optem por desenvolver o seu próprio departamento de marketing digital com investimento em profissionais capacitados para entender e aplicar as estratégias necessárias. O investimento em marketing online próprio, abandonando as agências voltadas para isso, garante uma redução de gastos e também uma maior autonomia para que a empresa encontre a sua identidade no mercado digital. Número 2. SEO. Em 2020, a ideia é aumentar uma estratégia já bastante utilizada, o famoso SEO, otimização de sites para ferramentas de busca. Em tempo de crescente uso de mídias pagas, o investimento em tráfego orgânico se destaca, já que seus resultados são extremamente satisfatórios e o custo é bem menor. Número 3. Chats privados. Podemos dizer que os chats privados são hoje os irmãos caçulas do e-mail. Como já faz parte do dia a dia dos usuários das redes sociais, a possibilidade de contato com chats de Instagram ou Facebook, por exemplo, as estratégias de marketing digital têm se profissionalizado nisso. Número 4. Inteligência artificial. Os atendentes virtuais são cada vez mais utilizados, facilitando o trabalho das empresas para orientar as vendas, dar informações ou prestar esclarecimentos. Entender sobre a inteligência artificial é mais do que necessário, dado que o investimento do mercado neste setor é crescente e ele representa o futuro. Número 5. LinkedIn humanizado. A humanização do mundo corporativo é uma tendência em alta, deixando de lado o aspecto burocrático de diversos setores e serviços. Digitalizar isso através de uma humanização dos posts e conteúdos do LinkedIn é uma das tendências para o mercado digital para o futuro. Número 6. Conteúdos sonoros. Que as imagens vêm se popularizando já há algum tempo já sabemos, mas a tendência para o próximo ano é que os conteúdos sonoros, como podcasts, tenham bastante atenção por parte do mercado. A simples opção alternativa de um play e um conteúdo textual já pode ser uma técnica a ser cogitada. Número 7. Influenciadores digitais. A divulgação de marcas por meio de influenciadores digitais se popularizou e deve continuar sendo uma estratégia crescente, uma vez que os usuários, comprovadamente, preferem consumir produtos recomendados por alguém de sua confiança do que os que simplesmente são anunciados. Gostou desse vídeo? Acha que o uso de ferramentas de marketing digital no seu negócio ainda é primário? Você pode aprender mais sobre o assunto lendo o nosso e-book, Guia de Marketing Digital para Iniciantes. O link está na descrição. E até a próxima!